Esse dia minha esposa falou comigo, Cláudio, eu vou com você para a igreja. Falei, vamos embora, vamos num carro só. Vamos para a igreja. Estava acabando o culto, ela levantou, saiu. Eu pensei que fosse para o gabinete. Acabou o culto, eu fui para o hall e alguém me perguntou, pastor, cadê a pastora? Eu falei, eu acho que está no gabinete. Um obreiro falou assim, não, ela foi embora. Eu falei, não foi. Não pode ter ido, ela veio comigo. Há um protocolo em quem sai junto. Se for embora, pelo menos, avisa. Pois ela não avisou. Ali eu já fiquei chateado, fiquei aborrecido. Fiquei porque eu não sou de ferro. Está certo? Não tinha nada a ver com dinheiro, era emoção. É disso que eu estou falando. Fui para casa uma fé, eu estava querendo briga. Eu sou franco com você, eu estava querendo. Falei, senhor. Quando eu cheguei, que se eu subir a escada, ela estava deitadinha vendo televisão, eu não estava com a mão assim, pastor. Era só matar. Ela já estava na posição do sepultamento. Certo? Era só matar. Eu estava uma fera. Mas aí falar para os outros é fácil, difícil, é botar em prática na sua vida, né? Aí eu respirei fundo, recolhi o restante dos cacos e falei, querida. A quem você avisou? Para me falar que você veio embora. Ela falou, ninguém, Cláudio. Quando ela falou ninguém, aí eu falei, senhor, tem misericórdia, senhor, senhor. Por que me desamparaste? Aí eu fui andando assim, em direção ao banheiro e conversando comigo mesmo, esperando aquele ápice passar. E eu não sei como é que eu reclamo de minha mulher com Deus. Porque tem hora que eu não sei se ele é meu pai ou ele é meu sogro. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque às vezes sempre mandam eu ter calma com ela. Eu nunca tenho razão. Enquanto eu estou tomando banho, olha como é que as coisas funcionam. Isso que eu falo, é recurso emocional. Eu estou ali, falando com Deus. Quando eu estou me enxugando, eu escutei uma voz oriunda da sala. E ela dizia assim, Cláudio, quer jantar? Eu não queria jantar. Eu estava sem fome. Eu queria um pedido de perdão. De desculpas. Que minha mulher não sabe fazer. Porque ela não aprendeu a fazer. Esse não foi o modelo de sua escola de base. Então ela não sabe. E eu falei, não respondi nada. Eu estava com raiva. Fiquei quieto. Naquela hora, como se Deus falasse comigo, meu filho, ela estava te pedindo perdão. Eu falei, mas nem é assim que pede perdão. Perdão, nós confessa e alcança misericórdia. Então ela pede perdão e eu perdoo. Então por que ela não pede perdão? Porque se fosse eu, eu pediria. Meu filho sabe. E aí nitidamente, Deus falou comigo, meu filho, ela pede perdão assim. O modelo dela é depois que faz a besteira, tenta te agradar ao máximo para consertar a besteira. Eu falei, mas isso não é pedido perdão. E Deus falou comigo. É o modelo dela. Ou é isso ou não é nada. Eu falei, então é isso. Entre nada e esse tipo de pedido, eu vou ficar com ele. Aí ela perguntou de novo, Cláudio, quer jantar? E eu falei, quero, querida. Passa um bife para mim, tá? Faz um arrozinho fresquinho, uma saladinha, frita uma batata, também queria uma sobremesa e um suco. Porque eu estou muito ofendido, você está entendendo? Então eu estou... Porque, preste atenção, você vai precisar saber, ao longo da sua caminhada, que para você viver em família, custa emocionalmente. Você vai ter que aprender a lidar com as suas emoções para tolerar o comportamento dos seus pais, de seus avós, de seus filhos, de seu cônjuge, de seus parentes. É assim que funciona.